Estou animadão para lutar em casa, é a primeira vez que vou lutar aqui no Rio, minha família vai estar assistindo, minha mãe vai estar no evento, meu pai. Agora estou na parte final, não é só o corte de peso, o campo foi muito duro, treinei muito, estou pronto para a luta. Tenho que só tomar cuidado agora para não treinar muito, porque a caloria está baixa, não vou ter caloria suficiente para recuperar se eu fizer um treino muito duro. Então, você tem que manter treinando, perder o peso, semana da luta agora é só preocupar com o peso mesmo. Estou baixando de 115, mas agora já estou próximo do peso, é bastante peso mesmo, então tem que ficar focado, sem sobremesa durante um bom tempo. Depois da luta eu vou comemorar meu Natal, meu casamento, porque eu estava tudo no campo de treinamento quando eu estava fazendo o campo. Eu estava em campo, fiz meu casamento dia 1º de dezembro, não pude beber, não pude comer muito, Natal também estava em campo, não pude comer aquelas delícias que a gente gosta de comer no Natal. Focado na dieta, então meu Natal e minha despedida, minha lua de mel, vai ser depois da luta. É muito importante essa luta, essa vitória contra o Iaco Telaba foi muito importante para mim, mostrou o quanto eu evoluí, o quanto eu posso usar todos os meus jogos, meu jogo de chão, jogo de queda, usar todo o meu jogo, tudo que eu sei eu vou usar agora, porque sou uma luta de MMA, tem que ser completo. Então, estou mais animado agora, porque eu sou um cara mais experiente, aprendi com todos os erros, estou mais confiante do que a última luta, porque eu estou fazendo um excelente trabalho com o meu treinador lá na Irlanda, então estou muito confiante, mas eu não estou com pressa nenhuma de sair escala no ranking, vou pegar essa luta, não estou preocupado nem com quem eu vou pegar depois dela, estou preocupado com essa, vou ganhar dele, aí eu começo a pensar no próximo passo. Pô, cara, eu acho que ele está tentando fazer um joguinho ali mental, para fazer eu ficar agressivo ou nervoso com ele, para na hora da luta eu fazer, ah, vamos ver quem é brabo, não, eu vou fazer o meu game plan, não importa o que ele falar para mim, se eu sou bom, se eu tenho, se eu não tenho, eu vou manter a luta calma ali, vou ser igual um sniper, está ligado? Porque o perigo dele é quando os adversários acham que estão ganhando, ficam muito agressivos e cometem os erros, aí ele vai e pega no triângulo ou bota o cara para baixo, então eu não vou cair na pilha dele não, pode ficar tranquilo. É uma mistura dos dois, eu sempre busco finalizar a luta, ou nocauteando ou finalizando, eu não gosto de deixar a luta na mão do juiz. E eu fico, cada vez que passo, cada vez que luta eu aprendo mais, eu fico mais maduro, então eu sei aonde eu vou poder jogar, né? É claro que ele é um especialista de jiu-jitsu, eu sei o que ele vai fazer, né? Eu também sou especialista de jiu-jitsu, então se ele demole um braço no pescoço, eu vou levar para casa também. Eu posso esperar que eu sou um lutador mais completo, eu quero mostrar o meu trabalho para todo mundo, como estou evoluindo bastante, todos os tempos. E a luta, sei que vai ser uma luta dura, mas eu estou e pronto. Eu acredito que o diferencial do meu jogo é que eu sou um lutador mais completo que ele, porque eu tenho jiu-jitsu, tenho parte de trocação também, defendo, queda bem, quedo bem, então acho que sou um lutador mais completo. Então, as chances de a luta ser para o meu lado é muito maior, porque eu tenho mais armas para usar contra ele. Com certeza, eu assisti todas as lutas dele, vi o que ele era bom e todos os meus parceiros de treino fizeram o jogo que ele provavelmente ia fazer comigo. E, claro, se ele fizer um jogo diferente, eu também estou pronto. Se ele for trocar só a porrada, eu estou pronto para trocar só a porrada também, mas posso botar ele para baixo também. Mas eu não vou jogar o jogo dele, cara, eu não vou fazer, eu não vou dar mole para ele, não vou entrar na guarda dele. O único perigo dele é na guarda, muito perigo. Com certeza ele chuta também, ele soca, mas o que ele tem mais perigo é na guarda. É só eu não entrar na guarda dele. Se eu estiver na guarda dele, se ele, por acaso, tentar botar para baixo, que é o que vai acontecer, e eu defender a queda, ele vai agarrar meu braço e vai puxar para a guarda. É só ficar tranquilo ali, ver o que ele vai fazer, usar o jiu-jitsu que eu tenho, levantar e bater nele de novo, em pé. Com certeza a categoria é bem aberta, porque o UFC e os fãs gostam de lutadores que ganham luta, que vêm de luta, que dão a porrada, que finalizam. Então, eu sou um desses lutadores, então, com certeza, uma, duas ou três vitórias vai me botar na boca do cinturão de novo. Finalizamos? Valeu, galera. Tenha um bom dia. Tchau.